Passar álcool em gel ou lavar as mãos com sabão já se tornou um hábito frequente no dia a dia, porque ajuda a diminuir os riscos do novo coronavírus. Mas esses recursos podem não estar disponíveis para toda a população. Um projeto de design em parceria entre as universidades federais do Paraná, do Ceará e do Cariri trouxe soluções inovadoras para ajudar a sociedade nesse quesito. Foram desenvolvidos quatro produtos que solucionaram desafios causados pela pandemia. O dispenser móvel, idealizado por um dos grupos, foi escolhido pela empresa OUS para produção e distribuição para crianças e professores da Rede Pública do Ensino de Brejo Santo, no Ceará. A atividade de aprendizado integradora teve a participação de quatro equipes que trabalharam a partir de um tema geral que foi definido coletivamente, que foi o desenvolvimento de equipamentos de proteção individual para crianças. A partir desse grande tema, cada equipe realizou pesquisas e levantamentos de forma independente. O estudo foi feito em cima dos materiais e tecnologias que a gente desenvolveu durante todos os nossos anos de mercado e que tinha disponível. Então a ideia era usar tecnologias e materiais vindo do calçado, da indústria calçadista, para fazer alguma coisa. A pulseira, batizada pela empresa de Gomo, é idealizada especialmente para crianças e tem caráter recreativo, além de ser utilizada para a higienização das mãos. É um produto que vai ficar fixo ao custo da criança, de rápido acesso e com certeza tem um apelo também nessa prática do uso que é um pouco lúdico. Você tem ali um quase relógio, um quase smartband, que serve como um meio de higienizar suas mãos enquanto estamos vivendo neste momento da pandemia e, quem sabe, também depois, porque a gente sabe que é sempre importante ter essa cultura do lado das mãos depois de ter contato com diferentes superfícies. A Gomo foi produzida a partir de uma técnica de injeção utilizada em calçados e o material principal é o TPU, um termoplástico muito resistente. Gabriela Duarte, pesquisadora da UFPR que fez o contato entre o projeto e a empresa, explica que, além das pulseiras, alunos e educadores receberam treinamento para o descarte correto do produto. A gente vai estar passando para as crianças um treinamento do jeito mais lúdico possível para que elas tenham noção da importância de reciclado, de que o descarte seja feito de modo correto para que a reciclagem aconteça. Então, ao mesmo tempo, mostrar que por trás dessa reciclagem existem catadores, existe todo um sistema que também acaba fomentando a economia local. O projeto contou com a participação de alunos do Paraná e do Ceará, que realizaram as atividades inteiramente online e buscaram referências lúdicas para ajudar na interação das crianças com a Gomo. A gente quis implementar alguma coisa que deixasse um pouco mais divertido, então a gente chegou implementando essa questão de você conseguir trocar cor com um amiguinho, com um coleguinha. Se é possível que você não pode usar só como pulseira, você consegue usar como colar, como qualquer outra coisa que você consiga aprender com um barbundezinho. Então foi mais ou menos assim que surgiu essa ideia. Considerando as mudanças que o Fazer Design sofreu desde que ele nasceu, lá na Revolução Municipal até agora, focar no social, focar em projetos para pessoas, e focar principalmente nas gerações futuras, é o que o design pode oferecer o melhor. O pessoal de Brejo Santo recebeu as pulseiras no último dia 22 de setembro e as crianças ficaram muito animadas com a Gomo. Eu quero aqui expressar toda a minha gratidão a essa iniciativa de tantas instituições que se juntaram para criar esse dispenser, quando eu vi todo o manual dessa ideia que parece tão pequena, mas que na realidade é muito grande, porque são muitas pessoas envolvidas, universidades federais, indústrias, imprensa. Então é uma coisa que não é, que quando a gente vê o dispenser, é pequenininho, mas ele vai trazer em si questões valiosas para a nossa educação, questões valiosas para a nossa sociedade. São 4.500 pulseiras distribuídas gratuitamente no município de Brejo Santo. O próximo passo é a comercialização do produto. A ideia é que a cada pulseira vendida, outra seja produzida para que o projeto alcance novas cidades. A licença da Gomo é aberta e empresas que têm interesse em produzir o dispenser móvel podem adquirir o arquivo em 3D do produto.